Graça, o que que é? A coitadinha teve náuseas desde cedo. Mas e a criança? A criança está bem? Se eu tivesse me sentido pior, eu teria chamado o médico. Ora, mas vocês deviam ter chamado o médico. Mas olha, meu filho, eu já vi muitas moças esperando o primeiro filho, sabe? Para algumas é difícil, mas o importante é ficar aí de repouso. Guilherme, me dá um beijo. Eu vou me sentir melhor. Só na testa? Eu estava tão contente, vinha trazendo uma notícia tão boa. Imagina, eu recebi um bom adiantamento. Eu pensei em mudarmos dessa casa. Você não devia pensar em mudar, não, meu filho. Porque a sua esposa está precisando de cuidados. E você não deve ganhar muito para poder contratar um acompanhante, né? É. Realmente, eu não ganho. É um bom adiantamento, Mas nós teremos que viver modestamente. Então, Guilherme, teremos que ficar pelo nosso filho. Selina, o que houve? Selina, o que houve? Você quer ir embora daqui, Guilherme? Eu não suporto mais te ver casada com aquele conde. Eu sofro cada vez que eu vejo você com ele. Eu também sofro vendo você casada com a minha irmã. E sofro quando você a beija. Selina, eu não queria beijar a Graça. Mas ela está mal, ela está de cama. Ela pediu um beijo, Guilherme. Como se dissesse que você pertence a ela. E que devo ficar no meu lugar. Ah, Guilherme. Às vezes eu penso que eu vou enlouquecer. Eu vou embora. Eu não quero que você sofra mais. Mas eu quero que você saiba que o amor que o amor que eu sinto por você ainda continua aqui dentro. Intacto. O meu também. O meu também, Guilherme. É o mesmo amor. E em nome desse amor eu te peço não vá. Não devo ir? Não. Não, Guilherme. A Graça está grávida. Está esperando um filho. E vai ser uma gravidez difícil. Ela e o seu filho vão precisar de cuidados. E eu estarei aqui para ajudar. E além disso... E além disso... Além disso? Apesar de tudo... Ver você aqui todos os dias mesmo de longe sem tocá-lo é a única alegria que não tenho na minha vida. Yeah. Life is bad.